Parece que dizes Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano dourado Parece galero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Te amo Tô I Não sei se ainda Te amo de fato No nosso retrato Pareço tão linda Te ligo ofegante E digo confusões no gravador É desconcertante Rever o grande amor Meus olhos molhados Em sãs dezembros Mas quando eu me lembro São anos dourados Ainda Te quero Vou ler os nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Eu sei que vou Te amar Por toda minha vida Eu vou Te amar Em cada despedida Eu vou Te amar Desesperadamente Eu sei que vou Te amar E cada verso Eu sei que vou Te amar Por toda minha vida Eu sei que vou Te amar A cada ausência Eu vou Te amar Mas cada volta Tua te apagar O que esta ausência Tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A eterna desventura Te ver A espera de viver ao lado Teu Por toda minha vida Eu sei que vou Te amar Eu sei que vou Te amar Eu sei que vou Te amar Eu sei que vou Te amar